Oi gente, tudo bem? Hoje nós da família Livrogram faremos a tag Poderoso Chefão. Quem taggeou a gente foi a Tati Feltrin da família Tiny Little Things. A tag Poderoso Chefão consiste em oito tópicos, sendo o primeiro deles, se um homem honesto como você tivesse inimigos, então eles seriam meus inimigos e temeriam você. Qual livro te deu mais medo? Bom, eu resolvi pegar um livro que eu comecei a ler recentemente e eu não terminei. É o A Morte do Pai, do Carl Ove, que eu tô querendo ler faz tempo. Falei dele na tag Calhamasso, né? Que foi pro ar faz poucos dias. E tem resenha dele aí no ar também que eu fiz. Exatamente. E, gente, eu comecei a ler esse livro nesse final de semana, no frio de Minas Gerais, num chalézinho, e eu escutava o barulho do vento e as folhas batendo. E a madeira, né? A madeira craquelando. E eu sei que já no começo do livro ele fala da questão da morte, da morte do corpo. E eu comecei a pensar na coisa da morte, gente. Não é um livro pra dar medo, não é uma trama de terror. Nada a ver, mas eu senti medo, porque eu fiquei com medo, não sei, de morrer naquele momento, do meu coração parar, sei lá, foi muito estranho. Eu tive uma sensação de medo no começo desse livro. É, ele tem partes meio mórbidas. Tem partes meio mórbidas, né? Não é um livro de terror, não é um livro feito pra dar medo. Mas me deu medo, pode ser que não dê medo em você. É, muito bom. Bom, o meu livro é esse. Do Henry James, A Volta do Parafuso. Um dos livros que mais me deu medo na vida. Sério? Não sabia que eu e James tinha escrito coisas amedrontadoras. É. A Volta do Parafuso é bem amedrontador. Prepare-se, é muito bom. Eu gosto muito do Henry James. Ele escreve divinamente. E Dom Corleone, se ele tira medo, será? Ah, meu, acho que sim, cara. Sim? Ah, não sei, não sei. O que Dom Corleone leria? Aliás, eu não li o Will Padrino. Você leu o livro? Não, não, do Mário Puzo, não. Do Mário Puzo, é. É uma oportunidade para se motivar a ler o livro. Tópico número dois. Nunca odeie seus inimigos. Isso atrapalha seu raciocínio. Qual o livro mais confuso que você já leu? Só foi. Ah, eu sempre falo do mesmo. Fale dele. Mas, gente, eu sempre falo do mesmo livro. Que é, meu, graça infinita. Tipo, oi. De novo, amigos. Foi muito confuso. Esse livro é muito confuso. Esse negócio das notas. Sério. Tipo, por favor, não faça um livro que as notas ficam no fim. Ainda mais se as notas forem, assim, tão importantes. Ah, que confusão. Ai, que confusão, Lívia. Ai, que confusão. Eu endosso a confusão. Ai, que confusão. Entretanto, meu título é outro. Um dos livros mais confusos que eu já li, eu não tô com ele aqui, foi A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector, que é um livro incrível. É uma confusão boa. É uma confusão boa. É uma confusão que, na verdade, em vez de atrapalhar o raciocínio, estimula o raciocínio. Assim, atrapalha e estimula ao mesmo tempo. E tem partes muito confusas, onde você precisa, nossa, parar e reler, e pensar, e ler com calma, e ler bem atentamente. Hum, não é um livro confuso. E muito bom. E muito bom. Exato. Gente, não é uma crítica. Bom, número três. Quem lhe oferecer segurança será o traidor. Qual livro te decepcionou? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Pensa. Tô brincando, eu pensei. Foi muito difícil pensar nesse livro. Não é uma decepção terrível, assim. Ah, meu Deus, saiu muito decepcionada. Eu gostei do livro, mas eu estava esperando mais desse livro. Tá. Ah, entendeu? Mas leiam. É muito bom. Eu gosto muito desse autor, e foi por isso mesmo que ele me deu uma decepcionadinha. As correções. Tem muita gente que fala que esse é o melhor livro do Jonathan Frazen e tal, então eu estava esperando muito. Só que eu amo Liberdade. Eu acho o melhor livro do Bondo. Acho, meu, por favor, leiam. Você falou mesmo. Então esse me decepcionou um pouquinho. Gente, eu não lembrei de nenhum livro que tenha me decepcionado. O último que eu falei, e eu não queria me repetir, até porque a D já trouxe, foi o Graça Infinita. Então eu estou sem resposta para esse tópico, por escolher ficar sem resposta, porque os últimos livros que eu... Escolher, não é uma escolha que fique bem claro. Porque os últimos livros que eu li não me decepcionaram. Claro, teve livros assim, que eu não me apaixonei, que eu não tive arrobo de envolvimento, meu Deus, não achei genial, incrível, mudou minha vida. Mas não chegou a ser livros que me decepcionaram. É uma palavra forte, né? É forte. De decepção. Ah, é. Enfim. Tópico número 4. Nunca deixe que ninguém de fora da família saiba o que você está pensando. Viu, Família Livrogrã? Hum, Família Livrogrã. Qual livro te fez pensar na vida? Eu tenho. Gente, o livro que eu trouxe tem tudo a ver com família. Sério. O Caro Michele, da Natália Ginsberg, que é uma autora italiana, me fez pensar muito na vida. É incrível esse livro, é super melancólico, ai meu Deus do céu. É muito melancólico, gente. Mas, enfim, o livro é todo estruturado a partir da relação dessa personagem principal, que é uma mãe, com a sua família. Com os filhos, com a irmã, com o marido. Ai, que legal. Com o ex-marido. Então, é muito centrado nas relações familiares. É uma família italiana. Então, acho que tem tudo a ver com a tag, o Poderoso Chefão. E me fez pensar muito na vida. Me fez pensar na minha relação com os meus familiares, na minha relação com a minha irmã. E, enfim, nas perdas e no futuro e no passado da minha família. E, enfim, me fez pensar muito na vida. É incrível esse livro. E se você tem uma quedinha por livros melancólicos, tipo, eu, leia. Bom, eu trouxe um aqui, que é o que eu tô lendo no momento. Que eu comecei a ler, aí dei uma paradinha. Porque é um livro que depende, assim, de um tempo, assim, de um movimento. E é um outro amor do Carl Wolff, o segundo da série Minha Luta. E, meu, esse cara me faz pensar o tempo inteiro sobre a vida. Eu acho incrível a maneira como ele escreve. E como ele traz, assim, as memórias. Ah, acho maravilhoso. Me faz pensar muito. É maravilhoso esse como ele escreve. E família também. Muito a questão da família, sempre. Tem muito, é. Na morte do pai tem bastante, né? Sim. Aqui tem muito a questão do amor, dos relacionamentos também. Mas também isso relacionado à questão da família, de uma nova família. Interessante. Tópico 5. Um advogado com uma pasta na mão pode matar mais que mil homens armados. Um advogado com uma pasta na mão. Amigos advogados. Amigos advogados. Qual livro te surpreendeu? Ai, é um livro que me surpreendeu. Eu também já falei desse livro. Eu sei que eu já falei desse livro. É um livro bem suspensão, assim. Eu não sou muito fã de suspense, mas quando eu pego um livro de suspense que, meu, te agarra, você vai embora. Eu amo, eu vicio. E foi esse aqui. Os homens que não amavam as mulheres. Um dos livros que eu mais gostei. De Stig Larsson. Que eu amei. Eu não dava nada. Mas ele ia ser um best-seller fraquinho. Esse é a Mona. Nossa, eu amei. Adorei. Eu não concluí esse livro. Bom, o livro que me surpreendeu foi esse aqui. Que eu li também recentemente, esse ano. O Fim, da Fernanda Torres. Bom, por que eu resolvi ler esse livro? Porque eu respeito a Fernanda Torres como atriz. E, enfim, eu trabalho com teatro e tal. Então, eu fiquei interessada, quando ela publicou esse livro, em ler. Enfim, em ver a produção dela e tal. Conheci a produção dela. As 30 primeiras páginas, eu estava odiando. Revoltada. Falando, meu Deus. Ai, até inclusive achando a Fernanda Torres um pouco machista. Mas não. Eu estava redondamente equivocada. Depois, o livro me surpreendeu muito. Eu acho que ela se propõe a... O projeto literário dela nesse livro, assim, ela executa muito bem. É. E tem uma coisa, assim, que só quem mora no Rio de Janeiro, como ela, assim, acho que consegue retratar. E eu gosto muito de ler autores que estão do Rio de Janeiro e falam do Rio de Janeiro. Gosto muito. É uma paisagem muito legal mesmo. É. E acaba sendo muito diferente, assim, a cultura do Rio de Janeiro. E as relações, enfim. Não estou querendo falar que todo mundo que escreve sobre o Rio de Janeiro escreve da mesma maneira, gente. Pelo amor de Deus, é isso que eu estou falando. Mas, enfim, me surpreendeu muito. E tem um diálogo, assim, leve, que ela faz com o Machado de Assis também. Ai, que legal. Especialmente com o Brás Cubas, que é muito interessante. Então, enfim, o livro que me surpreendeu. As primeiras cintas páginas eu estava odiando, estava revoltada. Depois eu adorei. Nossa, eu ouvi coisas muito boas sobre esse livro. Eu adorei. Então, assim, super me surpreendeu. Além da Fernanda Torres ser uma boa atriz, ela, tipo, é uma boa escritora. Bom, é número seis. Mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto. Quem é seu melhor amigo literário? Bom, você começa agora. Eu começo, tá. O meu melhor amigo literário, gente, ele muda de tempos em tempos, tá? O melhor amigo literário, né? Os amigos da vida, eles não mudam, assim, tão, né? Assim, igual o melhor amigo literário. E ele é sempre um livro de poesia. Legal. Porque eu acho que o melhor amigo é aquele cara que tá lá, né? Pra te ajudar quando você precisa, que tá lá meio sempre pro perto, que você consegue alcançar. Te dá uma palavrinha, assim. Te dá uma palavrinha. Gostei disso. Te dá uma palavrinha. É, dá aquela palavrinha que faz toda a diferença no momento. Por isso o meu melhor amigo literário sempre é um livro de poesia que eu levo na bolsa e que eu fico abrindo e fechando e lendo repetidas vezes. E às vezes eu leio o poema inteiro, às vezes eu leio alguns versos só. Leio, paro pra pensar. Releio, leio do final em ordens diferentes. Enfim. Livre. Uma relação livre. Uma relação livre. Uma relação livre, aberta, fluida. Como tem cobrança, né? Que não tem cobrança, como tem que ser as amizades, né? Eu concordo plenamente. Não tem que ser fluido? Tem que ser fluido. O meu melhor amigo literário no momento é esse livro aqui, O Monodrama, do Carlito Azevedo, que é um poeta do Rio de Janeiro, brasileiro. E, gente, esse livro é incrível. Ai, tô muito à vontade. É incrível. Como que eu cheguei nesse livro? Eu adoro o Bernardo Carvalho. E eu li uma resenha do Bernardo Carvalho sobre o livro. O Bernardo Carvalho super elogiou. Logo depois eu li uma entrevista do Nuno Ramos, que também é um artista, cineasta, artista visual, escritor, que eu gosto muito. Também elogiou. Aí eu falei, ah, não, eu tenho que conhecer esse autor. Sim, muito bom, né? Comprei no estante virtual. Gente, é incrível. Tem poesias esquisitíssimas e darks e sombrias. E eu adoro. O livro sabe muito sombrio. Família. Não, gente, eu sou simpática. Família. Ela é muito sombria. Eu sou engraçada, mas eu gosto da sombra. Bom, meu melhor amigo literário. Eu fiquei pensando muito nessa pergunta. E, bom, eu também trouxe um livro de poesia. E é um livro de poesia publicado pela Pato A, que é uma editora pequenininha, mas muito legal. Que tem publicado gente muito bacana, gente jovem. E especialmente poesia. E lançado um monte de nome legal. E esse livro, Poesia em Flor Menor, ele foi escrito por uma amiga minha. A Cecília Erisman, que é minha amiga desde pequenininha. E a Cecília é uma das pessoas que mais trocam comigo. Ela escreve também, eu escrevo, né? E a gente troca muita coisa. Então eu já li muita coisa dela. É como se tivesse dentro de mim, sabe? E acho lindas as poesias dela. É um livro meio vintage. Tem até esse gramofone, né? As poesias dela são românticas e são sempre endereçadas. Eu acho isso muito bonito. Tem uma coisa das poesias de antigamente mesmo. E eu gosto muito. E ela é minha melhor amiga literária. Que legal. O livro é de uma amiga sua. Muito legal. Da minha amiga literária. Exatamente. Que cresceu comigo. Tópico número 7. Se dedica à família? Qual livro você mais se dedicou a ler? Bom. Ai, livro que eu mais me dediquei a ler na vida. O suspiro foi ótimo. Eu acho que eu nunca vou me dedicar a um livro quanto eu me dediquei. Que não é um livro. É uma saga, né? E, bom, a Tati até falou. Acho que foi em outro tópico. Mas o livro que eu mais me dediquei na minha vida foi Harry Potter. Por diversos aspectos. Primeiro porque eu era muito apaixonada. Eu li Harry Potter bem na hora que lançou. Li em inglês. Tinha acabado de lançar nos Estados Unidos. Então, eu li muito rápido. E, meu, quando o Harry Potter chegou aqui, eu era a pessoa mais febril do mundo. Assim, sabe? Completamente louca. Eu tava na porta da livraria. Eu era a segunda, terceira da fila. Sabe umas coisas assim? Então, foi uma dedicação, assim. Intensa. Intensa. Numa época que você tem 12, 13 anos. Eu tinha 12 anos, no caso, eu acho. Então, nossa, o negócio era muito forte pra mim. E aí, meu, assim, era um negócio de eu querer ler inglês pra ler antes. Então, era um desafio. Eu precisava aprender inglês. Eu precisava conseguir. Tipo, meu, um livro gigante, sabe? Em inglês que eu li. Então, eu sinto que eu me dediquei muito a essa saga. E, não, eu amo. Você tem saudades da fase Harry Potter? Muito. Eu quero muito reler. Eu quero reler várias vezes. Que bom que ele está aí. É o seu alcance para ser relido. Ele vai ser relido. Eu queria tanto reler. Eu vou reler. Fazer um... Tipo, vou reler tudo. Vou reler agora. Reler agora. Vou fazer isso de agora. Qual livro eu mais me dediquei a ler? Gente, é um autor em geral. Que a gente tem que se dedicar muito. Mas o Ficções do Borges... Nossa, eu me dediquei a ler, gente. Teve um dos contos aqui que eu fui... Eu assisti uma palestra no YouTube com um professor de uma hora e meia. Para conseguir... Entender um pouco melhor o Borges. Eu adorei, gente. Eu adoro o Borges. Que estranho, né? Eu entendo um por cento e adoro. Yes. Mas é assim mesmo. Eu me dediquei muito. Eu demorei muito para ler. Muitas referências, né, meu? Precisa de muita bagagem. Precisa de muita bagagem. E assim, eu não... Muito bom. Tem muita coisa para eu entender ainda. Muita coisa para eu pesquisar. E... Enfim. Mas eu queria contar essa história. Que eu fui assistir uma palestra de um professor de duas horas que assistiu no YouTube. Para conseguir entender melhor um dos contos aqui do livro. E adorei. Então, o Borges é um autor que eu me dedico a ler. Tópico número oito. Farei uma oferta irrecusável a ele. Indique três canais para fazer essa tag. Nós queremos indicar as famílias. A família País das Entrelinhas. A família Little Doll House. E a família All Rez do Chão. Então é isso. Se vocês querem entrar para a família Livrogram... Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Isso mesmo. E vocês podem seguir as nossas tramas no Facebook. No Instagram. E no Snapchat. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Beijo. Beijo.